A Comissão Nacional da Verdade começou hoje um mutirão para ouvir 16 agentes da repressão envolvidos em violações de direitos humanos entre 1964 e 1985. Dos casos analisados estão o extermínio da guerrilha do Araguaia, a morte e o desaparecimento do ex-deputado federal Rubens Paiva. Os 16 agentes foram citados em documentos e com essa confolgação, a Comissão abre a possibilidade de darem suas versões sobre os fatos. Os depoimentos serão aqui em Brasília até o dia 25 de julho. O próximo relatório da Comissão Nacional da Verdade será divulgado em dezembro.